Bom dia, amigos, amigas da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor nesse domingo, dia do Senhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologista médico de boca, garganta, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas, vesícula, vias biliares. E o programa Dicas de Saúde aos domingos, promovendo saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, que significa comer fibras, frutas, verduras, legumes. Claro que pode comer carne, mas tirando o excesso de gordura, dando preferência a carnes mais brancas do que vermelha, mas pode comer vermelha também, desde que não seja em excesso. Incentivando as pessoas a largarem vícios danosos, como principalmente o fumo, mas outras drogas também, entre elas, o álcool. O álcool faz mal, o álcool em excesso, faz mal, causa diversas doenças. Não é só doença no fígado, causa diversas doenças. Incentivamos sempre a atividade física, exercícios físicos, qualquer idade. Se movimentar, é fundamental, se movimentar para adoecer menos. Esse mês de outubro tem uma campanha muito especial, a campanha que mais marcou entre todos, todos os meses coloridos, todos os laços, fitas de saúde. Outubro Rosa. Outubro Rosa é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, infelizmente o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Então hoje, a gente vai convidar, convidamos, entrevistamos a doutora Sheila Ulisses Paiva. Ela é médica mastologista e também uma médica radiologista, a doutora Érica Santana, da Climimagem, Rádio Imagem, clínica doutor Aécio. Ela é filha do doutor Aécio, meu grande amigo, doutor Aécio Santana, radiologista também. E também nós vamos ter uma entrevista com o diretor da farmácia de manipulação Roval. É, para a gente saber como é essa história de manipulação, a diferença para a farmácia tradicional, a questão da confiabilidade dos medicamentos manipulados. farmácia Roval, é, e tudo isso no programa hoje, dicas de saúde até as nove horas, quando tem a missa transmitida pela sua FM Padre Cícero. É, quarta-feira é dia das crianças, então vamos falar alguma coisa sobre a saúde dos menores. É, quarta-feira também é dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, né, padroeira do nosso país, nosso Brasil. É, e tem outra campanha que a gente vai falar nesse mês de outubro, que é de câncer de fígado. Tem também uma campanha sobre a pisoríase, uma doença autoimune que atinge pele, é, é, articulações, intestino. Tem também uma doença chamada sífilis, a doença sexualmente transmissível esse mês também, mês de conscientização sobre a sífilis. Mas, o mês é especialmente sobre o outubro rosa, câncer de mama, esse é o assunto mais importante. Assim, pela mortalidade, infelizmente, que ocorre nas mulheres, apenas 1% dos homens desenvolvem o câncer de mama, portanto, ele é bem mais comum entre as mulheres. Dicas de saúde, esse mês de outubro também é mês missionário, né, a igreja fala muito das missões, portanto, missão, missão religiosa, missão diversas, né, em termos de ações da igreja de Jesus Cristo, igreja católica apostólica romana, que a FM Padre Cis quer ser a porta-voz dessa igreja aqui no Cariri, de Ossese do Crato, enquanto que esse progresso ainda está sobre a forma de gravações, de entrevistas, não temos ainda a live que tínhamos no Facebook. Quem quiser assistir esse programa em outro momento, nós temos as nossas redes sociais de YouTube, é a Gastroclínica Vasconcelos em podcast e também Dicas de Saúde em podcast no YouTube. Temos também o site clubesintonia.com, clubesintonia.com é o site do radialista Tony Santos, é o nosso compadre Tony, nosso grande amigo, que faz o programa O Som do Brasil no domingo à tarde aqui na FM Padre Cícero, ele tem o site Clube Sintonia e ele grava o programa Dicas de Saúde para você assistir em outro momento. Você pode indicar para as pessoas que perderam, as pessoas que vocês querem que ainda agora, nesse momento, escutem o programa, a entrevista com a doutora Sheila, com a doutora Érica Santana e com o farmacêutico Jair Dantas, da farmácia Roval, você avisa para ligar a rádio Padre Cícero 104,5 ou baixar o aplicativo para assistir, para ouvir, aliás, ouvir na internet, né? Ouvir no celular, ouvir no celular, ouvir no computador, a FM Padre Cícero. Pois bem, pessoal, então vamos começar o programa, antes das entrevistas, vamos falar sobre o câncer de fígado, que também é uma das campanhas nesse mês de outubro, o câncer de fígado. Antes de falar do câncer de fígado, dizer que o fígado, ele não costuma dar problema digestivo, é lenda essa história que uma comida ofendeu o fígado, o fígado, ele não tem problemas com comidas, a comida passa por outra região chamada tubo digestivo, da boca, vai para faringe, vai para o esôfago, vai para o estômago, vai para o intestino delgado e finalmente o intestino grosso e reto. Os problemas de fígado, eles se manifestam diferentes, pode acontecer um amarelão no corpo, no olho, na pele, na urina, que é chamado de icterícia. Pode acontecer um acúmulo de líquido na barriga, que é chamado barriga d'água, pode inchar também as pernas. Pode haver fenômenos hemorrágicos, como vomitar sangue, defecar sangue e também problemas de pele, relacionada a peteques, equimoses, também de coagulação de sangue, de sangramentos, ao contrário de sangue coagulado. A primeira doença no fígado, geralmente, é uma gordura chamada esteatose. Esteatose, em grego, quer dizer sebo, gordura. Depois de um período de esteatose que vai aumentando, grau 1, grau 2, grau 3, se não for tratada a causa da esteatose, a causa da gordura no fígado, que geralmente é um problema metabólico, é um problema de excesso de peso, ou de diabetes, ou de acúmulo de colesterol, triglicerídeo, outros problemas metabólicos, às vezes até hereditário, familiar, e outras vezes adquirido pela pessoa. Se não é retirada a causa, a causa também pode ser o vírus, vírus da hepatite C, às vezes o vírus da hepatite B. Mas quando a causa não é removida, a esteatose vai aumentando e depois do grau 3, a esteatose, que é a gordura no fígado, ela passa a se chamar esteatepatite. Esteatepatite é uma mistura de gordura com inflamação no fígado. Aí tem a esteatepatite alcoólica, sim, aliás o álcool também dá a gordura no fígado. Tem a esteatepatite alcoólica, tem a esteatepatite metabólica, dessas causas de acúmulo de gordura. Esteatepatite virótica, tem também uma esteatepatite autoimune. Se a causa não for removida, se não for tratada, a causa pode evoluir para o fígado, pode evoluir de inflamação para morte celular e fibrose. E depois, modificação do tecido do fígado, que se chama cirrose. A cirrose no fígado é uma doença grave, uma doença que não tem cura. E que o tratamento é um transplante de fígado, trocar o fígado, o tratamento. Bom, se o cirrótico viver algum tempo, um terço pode desenvolver o câncer de fígado, o câncer primário de fígado. O câncer mais comum do fígado, ele não começa no próprio fígado, ele começa em outra região do corpo e depois vai para o fígado. A gente chama isso de metástase. Fígado metastático. Câncer de fígado metastático. Começou em outra parte do corpo e foi para o fígado. Esse é o tipo de tumor mais frequente do fígado. O tumor primário do fígado, que é o metastático, ele é secundário. O tumor primário do fígado, a principal causa é a cirrose. Um terço dos pacientes cirróticos desenvolve o câncer. Mas pode ocorrer, até na infância, até no jovem e também de mais idade, pode ocorrer sem cirrose quando tem o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B pode levar a cirrose. Os outros não. A pessoa que bebe, a pessoa que tem os outros vírus, a pessoa que está acima do peso, só tem o risco de ter um câncer de fígado, se desenvolver antes a cirrose. A cirrose no fígado. Bom, então, o câncer primário do fígado, o mais comum é o adenocarcinoma e o segundo mais comum é o colângio-carcinoma. O colângio-carcinoma invade rapidamente as vias biliares. São tumores graves, claro, mas que já existem nos dias de hoje algum tipo de tratamento que pode ou não curar. Há uma possibilidade, mas essa possibilidade é remota, porque dificilmente se descobre no começo esse câncer de fígado. Mas se descobrir no início, tem cura, sim. O câncer primário. O câncer secundário, o metastático, não tem cura porque ele já vem de outra região, de outra parte do corpo e se instala no fígado. Então, já é mais difícil o tratamento. Mas nós temos médicos oncologistas, médicos que estudam câncer, tanto oncologistas clínicos quanto oncologistas cirúrgicos, que fazem alguma coisa com a pessoa que tem câncer no fígado, seja do começo, primário, ou seja secundário, metastático. Existem algumas alterações no fígado que assustam o povo, mas que não deveriam assustar tanto. Por exemplo, os cistos de fígado, eles não viram câncer. As bolas de água no fígado não viram câncer. O hemangioma é um tumor benigno do fígado, não vira câncer. A hiperplasia nodular no fígado também não vira câncer. Agora, o adenoma é um tumor benigno que pode virar câncer. Mas já tem o tratamento para o adenoma até aqui no nosso cariri. Dá para fazer esse tratamento para evitar o câncer de fígado. Tá bom, pessoal? Então, quem tiver com o olho amarelo, quem tiver com a barriga crescendo sem ser por gordura, quem tiver com as pernas inchadas, quem tiver vomitando sangue ou defecando sangue, pode ser fígado. Deve procurar um médico que a gente chama de hepatologista. O gastroenterologista também estuda o fígado. Em relação a exames, quando se faz uma ultrassonografia do fígado, pode detectar a gordura no fígado, a esteatose. Existe também um exame novo aqui agora no cariri, chamado elastografia fibroscã. É um exame que avalia a fibrose no fígado antes de virar cirrose ou a própria hepatite, né? A evolução. E tem também a biópsia do fígado, que também é feita aqui no nosso cariri. Biópsia do fígado guiado por ultrassonografia. Portanto, existe todo um estudo sobre o fígado que os gastroenterologistas e hepatologistas podem conduzir para quem está necessitando. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Mês de outubro, mês das missões. Antes da gente entrevistar as médicas sobre o outubro rosa, vamos entender essa história de farmácia, de manipulação. Já tem várias no Juazeiro do Norte, já esteve aqui conosco a doutora Lindaura, que é da farmácia Flodioá, que foi a pioneira aqui no Juazeiro. Mas tem várias farmácias de manipulação e com gente bem dinâmica, bem jovem, gente bacana, gente estudiosa, como esse nosso entrevistado de hoje, o doutor Jair Dantas, farmacêutico, diretor técnico da farmácia de manipulação Roval, que fica na rua Padre Cícero. Ele vai falar para a gente sobre, vai responder sobre as dúvidas em relação a formulações, medicamentos manipulados. Jair Dantas, farmacêutico, diretor técnico da farmácia de manipulação Roval, nos explique, explique para os ouvintes da FM Padre Cícero, qual a diferença de uma farmácia de manipulação para as outras farmácias. Olá, doutor Péreclis, um prazer e privilégio estar com você na Rádio Padre Cícero e todos os ouvintes. A manipulação era diferente da algaria, porque ela manipula, nós manipulamos o medicamento de forma personalizada, de forma exclusiva para você. A quantidade, a dose, de forma que você tenha algo específico para a sua saúde. Já a indústria, não. Ela faz de escala industrial e não é específico. Ela não atende às especificidades, às necessidades de cada pessoa. Jair Dantas, farmacêutico, diretor técnico da farmácia Roval. Em relação à administração de medicamentos de uma farmácia de manipulação, é possível todas as formas de administração via oral, gotas, comprimidos, no caso cápsulas, medicamentos injetáveis também é possível, loções, cremes, pomadas. Então, nós podemos fazer todas as vias de administração, cápsula, uso oral, comprimido, transdérmico, cremes, gés, sachês, gotas, sublingual e até mesmo injetável. Mas para isso é preciso ter realmente uns investimentos para essa forma farmacêutica. Algumas farmácias não disponibilizam. Aqui na região, nós não fazemos injetáveis, mas fazemos de usos transdérmicos. A farmácia de manipulação, ela tem as mesmas competências que a indústria. Ela consegue fazer na maioria das formas farmacêuticas. Já em Dantas, farmacêutico, um dos atrativos de uma farmácia de manipulação é o custo do medicamento, um pouco mais econômico, e isso pode ser justificado, se eu não estiver enganado, por ter menos embalagens, caixas, bem desenhadas, elas são mais simples, também porque não há um aparato assim de propagandistas, de medicamentos de grandes laboratórios, enfim, os custos, por não serem mais altos, dá para o produto final, o medicamento sair um pouco mais barato, embora seja mais trabalhoso, nessa forma artesanal. Seria por aí mesmo ou tem outros motivos do medicamento manipulado ser mais econômico? Muitos se perguntam em relação aos custos de medicamento, a indústria farmacêutica faz em uma escala muito maior com um custo operacional, um custo de alocação de pessoas e maquinários, que isso faz com que o preço seja maior, apesar de a indústria farmacêutica aplicar uma margem absurdamente alta em cima de cada produto, em cima de cada embalagem. você pode perceber isso quando você compara um suplemento industrializado e um suplemento manipulado. O preço que se cobra no suplemento industrializado é absurdamente maior em virtude de toda uma cadeia produtiva. na manipulação não, a gente cobra um preço extremamente justo, oferecendo embalagens de qualidade, oferecendo matéria-prima de qualidade, um processo robusto, personalizado inclusive. Porém, a gente não tem um custo operacional, a cadeia operacional que a indústria tem, e por isso nós conseguimos ter, de fato, um preço mais acessível. Jair Dantas, farmacêuticos, as farmácias tradicionais, as drogarias, elas não têm todos os medicamentos fármacos que existem. Existe limitação em relação a quimioterápicos, em relação a medicamentos que é difícil armazenar, precisa de um refrigerador altíssimo, de frio para segurar aquela medicação por algum tempo. Na farmácia de manipulação, quais são as limitações? O que não pode ser manipulado? Vocês podem manipular, por exemplo, remédios controlados, todos, tem alguns que não. Quais são as limitações? Quais são os sais, os produtos que não podem ser manipulados? Então, a manipulação, ela pode manipular qualquer tipo de medicamento, desde que ela tenha a estrutura para tal. Por exemplo, para se manipular hormônio, devo ter um laboratório específico para hormônio, para se manipular antibiótico, um laboratório específico para antibiótico, para se manipular um colírio, é preciso ter um laboratório específico. Podemos fazer todos os tipos de medicamentos, controlados, antibióticos, hormônios, até mesmo baixo índice terapeuta. O que a gente não pode fazer na manipulação, é a manipulação de quimioterápicos, a gente tem esse viés aí, e para quem quer investir em injetáveis, é preciso ter uma estrutura para se fazer injetável. Ok? Jair Dantas, farmacêutico, em relação exclusivamente à farmácia Roval, você conhece as farmácias de manipulação, claro, e também as tradicionais. A Roval tem algum diferencial, alguma coisa que você considera interessante, que a população faça uma visita, conheça o trabalho da farmácia Roval, aqui no Juazeiro? Com certeza, a Roval tem um diferencial mercadológico, trabalhamos com medicina da longevidade, investimos em tecnologia e em ciência, somos, no Nordeste, a farmácia pioneira nesse sentido, temos uma equipe altamente capacitada, que consegue trazer para os nossos pacientes, o que há de melhor, no sentido de preventiva e longevidade. A gente também conta com toda uma estrutura logística e tecnológica que garante a maior qualidade possível no medicamento manipulado, e isso nossos pacientes, nossos parceiros, conseguem também conhecer, é só fazer-nos uma visita agendada, podem conhecer nossa estrutura, nossos processos, para que tenha essa experiência. Estou entrevistando Jair Dantas, farmacêutico, diretor técnico da farmácia de manipulação Roval. Se eu esqueci de perguntar alguma coisa importante, Jair, fique à vontade para falar aos ouvintes da FM Padre Cícero, aspectos que você considera importantes, a população saber, para procurar uma farmácia de manipulação. Sim, na manipulação nós temos a capacidade de fazermos o seu medicamento de forma manipulada, personalizada, única e exclusiva para você. E na Roval, a gente tem todo um diferencial de uma equipe muito atualizada, profissionais farmacêuticos capacitados, que conseguem fazer o seu medicamento de uma forma muito especial, com as formas farmacêuticas especiais, como por exemplo, fazermos em gomas, em chocolates, sachês, filmes dispersivos de forma oral. São tecnologias farmacêuticas que garantem qualidade, eficácia e adesão ao tratamento, de uma forma muito mais interessante e prazerosa. Suplementação e medicação não precisa ser algo ruim de se tomar, pode ser sim uma forma prazerosa e que tenha uma alta adesão. E aqui na Roval, com toda a tecnologia que temos, conseguimos trazer essa realidade para os nossos pacientes. Jair Dantas, farmacêutica, farmácia Roval da rua Padre Cícero, não é isso? Tem outra aqui no Juazeiro, só essa da Padre Cícero, tem outra cidade ou só aqui no Juazeiro do Norte? A farmácia Roval está localizada em Juazeiro do Norte e no Crato. Juazeiro, na rua Padre Cícero 946, no Salesianos, e no Crato, na rua Sinadão Pompeu, 420 Centro do Crato. Temos as duas lojas aqui no Carií para atender toda a nossa demanda de clientes e parceiros da Roval. Eu gostaria, em nome da FM Padre Cícero, agradecer a Jair Dantas, farmacêutica, diretor técnico da farmácia de manipulação Roval. Muito obrigado, Jair, e suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero. Eu agradeço demais a participação, doutor Petris, um estimado amigo e parceiro, e aos ouvintes da Rádio Padre Cícero. Nos colocamos à disposição da comunidade para atender todas as dúvidas pertinentes. Estamos em portas abertas. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Mais uma vez, obrigado, doutor Jair. Farmácia Roval, farmácia de manipulação. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com Dicas de Saúde, nesse mês, outubro rosa. Dicas de Saúde. 104,5. Dicas de Saúde. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, nove horas à missa. Eu estou aqui com o apoio do Paulo Sérgio, que é o operador de som, e mais um programa Dicas de Saúde, nesse outubro rosa, conscientização sobre o câncer de mama. Daqui a pouco, a fala da doutora Sheila Ulisses, que é médica mastologista, e a doutora Érica Santana, que é radiologista, vai falar de mamografia, ultrassonografia e outros exames, ressonância de mama, etc. Bom, pessoal, e a Covid-19? Parecia que ia prolongar a última onda, mas, graças a Deus, ela diminuiu. E a gente pode, assim, dizer que, pelo menos aqui, no nosso Cariri, está como uma das doenças com menos incidência, mas ainda tem casos. Tem duas pessoas internadas com a doença Covid-19 e uma pessoa em isolamento do obsiliar. Faz mais de 45 dias que não tem mortes por Covid em Juazeiro do Norte, segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura, Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juazeiro do Norte. Agora vamos falar, a nível do Brasil, pelo menos o que a gente tomou conhecimento, da última terça-feira. A nível de Brasil, até o último dia 4 de outubro, resisto de mais de 686 mil mortes de brasileiros, Covid-19. A média de mortes por dia, em torno de 86 pessoas morrendo de Covid por dia, um pequeno aumento em relação a 15 dias atrás. Em número de casos novos, mais de 6 mil casos novos, o número está estável, até reduzindo, mas mostrando que apesar das vacinas, apesar da quantidade de pessoas que já teve a doença, ela ainda está presente no nosso meio e a gente deve continuar tendo cuidados higiênicos e em lugares fechados, principalmente hospitais, postos de saúde, consultórios médicos, deveríamos ainda usar máscaras, sim, para diminuir a disseminação desse coronavírus e de outros vírus e bactérias. Próxima quarta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, feriado nacional, também dia das crianças. A Nossa Senhora de Aparecida, a imagem de Nossa Senhora, afrodescendente, da cor escura, da história do milagre da pesca, dessa estátua que foi pescada num momento em que os pescadores lá do Vale Paraíba não conseguiam nenhum peixe e eles pescaram exatamente a imagem quebrada, que depois ficou com o nome Nossa Senhora Aparecida. Foi na capitania de São Paulo e estavam de passagem pela cidade de Guaratinguetá, quando nessa tentativa de pescaria não conseguiam, né? E depois que encontraram a imagem, jogaram as redes novamente no rio e conseguiu uma grande quantidade de peixes que eles consideraram um milagre. Todas as Nossas Senhoras, uma só, a mãe de Jesus, né? e depois de alguns anos a igreja colocou como padroeira dessa terra nova, Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? A gente vai e viaja até a Aparecida do Norte para prestar nossa devoção à padroeira do Brasil. E também é o dia das crianças, as crianças que é o coração, né? De Deus. Deus disse que o reino dos céus pertence às crianças e quem não se parecer com a criança não entrará no reino do céu. Então, realmente é uma valorização sobre esse ser imaculado, né? Sem pecado, sem faltas e que é obediente, geralmente, né? Aos pais. E a igreja de Jesus Cristo, né? Que a gente chama Igreja Católica, Apostólica Romana e as outras igrejas também que tem Jesus, o centro concordam que a vida humana é o maior bem é o maior presente de Deus e ela deve ser protegida sempre desde o ventre da mamãe até o último suspiro de vida até o dia da morte essa vida tem que ser protegida, tem que ser amada tem que ser amparada então é por isso que a igreja é contra o aborto o aborto é você não deixar a natureza o natural o nascer um embrião que se transforma num feto que é uma criança e que nasce quando chega o seu tempo então a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção da conceição ou seja da fecundação até sempre desde o primeiro momento de sua existência a vida inicia não é no momento que a criança nasce tem muita gente que antes de nascer o filho já coloca os nomes já coloca o nome na criança então desde o momento da sua existência que é o momento da concepção o ser humano deve ser reconhecido com seus direitos de pessoa entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente a vida antes mesmo que te formares no ventro materno eu te conheci antes que saísse do seio eu te consagrei Jeremias 1 5 é desde o primeiro século a igreja afirmou a maldade moral de todo o aborto provocado e esse ensinamento não mudou e nunca mudará continua invariável o aborto direto quer dizer querido por um como um fim ou como um meio é gravemente contrário a lei moral é um pecado mortal o que é um pecado mortal é você não seguir aqueles dez mandamentos da lei de Deus e onde está o aborto nesses dez mandamentos no quinto mandamento não matar então é aí onde está o pecado mortal porque o quinto mandamento é não matar e o aborto é um assassinato de um inocente então vamos lembrar disso não só no dia doze de outubro mas sempre que a gente que tem que se parecer com criança e não querer que as crianças sejam adultos antes do tempo dicas de saúde outubro rosa vamos iniciar nossa entrevista com a doutora Sheila Ulisses Paiva ela que é doutora da faculdade de ciências médicas do ABC paulista é mestre em saúde da criança e do adolescente pela universidade estadual do Ceará é especialista em saúde da família e é médica mastologista da sociedade brasileira de mastologia doutora Sheila Ulisses é professor universitário da Estácio FMJ e da Famed UFCA e veio falar sobre o outubro rosa bom dia doutora Sheila Ulisses Paiva médica mastologista em nome da FM Padre Cis quero agradecer por ter aceito nosso convite para falar sobre o outubro rosa outubro rosa de conscientização sobre o câncer de mama infelizmente frequente entre todas as campanhas laços cores o outubro rosa foi a que mais pegou nas redes sociais na mídia de rádio de televisão quando começou a evolução dessa campanha os dias de hoje pós não pós mas diminuição da pandemia fale sobre o outubro rosa doutora Sheila bom dia ouvintes da rádio Padre Cícero mais uma vez aqui no mês de outubro já começo agradecendo ao nosso maravilhoso doutor Péricles prestando aí essas informações a saúde da mulher como sempre muito ativo e esse programa do domingo ele é simplesmente espetacular sobre informação em saúde e as mulheres sempre ficam prestando bastante atenção então respondendo como foi que começou o outubro rosa o outubro rosa é uma campanha que nós da sociedade brasileira de mama médicos na época poucos médicos ainda mais de 20 anos atrás né observamos que fora do nosso país havia uma campanha de incentivo a mulher procurar ajuda né uma vez por ano para fazer seus exames de mama e carregamos essa ideia para nós aqui no Brasil é uma campanha essencialmente fundamentalmente de informação né mostrando as mulheres e que elas devem procurar o serviço de saúde médica uma vez por ano iniciou com a mama mas hoje também não faz só mama né dizendo que precisa ser feito o exame ginecológico o exame físico da mama e o exame de prevenção e aquelas que tiverem realmente indicação pela idade ou por histórico familiar de muitos casos de câncer de mama na família já iniciarem sim os exames de imagem né que é a mamografia e a ultrassom e dessa forma a gente pode detectar o câncer antes de qualquer sintoma onde ele é 90% das vezes curável e com a preservação das mamas dicas de saúde entrevistando a doutora Sheila Ulisses médica mastologista doutora Sheila como um médico uma médica se torna especialista em mama mastologia quais são os percursos depois que se forma numa faculdade de 6 anos quais são os passos até chegar a ser especialista em mama que é a mastologia como ser especialista em mama na verdade a vida médica exige uma formação desde os primórdios muito doutrinada a gente já no ensino médio a gente já busca muito estudo para poder adentrar uma faculdade de medicina faz-se a faculdade de medicina que são 6 anos após isso você tem que ser submetido a um teste de residência médica que pode ser feito pela área da cirurgia geral ou da ginecologia após essa formação ou em cirurgião geral ou em ginecologia você presta mais uma prova para mastologia e aí você deverá passar no mínimo dois anos em treinamento só em patologia mamária ao final você está apto para ser mastologista e ainda além disso muitos precisam se quiserem e devem fazer o teste da sociedade brasileira de mama para ser considerada especialista doutora Sheila Ulisses sempre todos os anos a sociedade brasileira de mastologia e o instituto de câncer do Brasil se associam na divulgação na divulgação promoção do outubro rosa dando ênfase à importância do diagnóstico precoce quanto antes melhor quanto antes descobrir o maior sucesso de cura do tratamento fale sobre a campanha não só nos dias de hoje mas essa associação tão importante da sociedade brasileira de mastologia com o instituto de câncer a campanha tomou rumos maravilhosos o outubro rosa o lacinho rosa nossas mulheres no comércio nos salões nos consultórios nas mais diversas localizações elas buscam o rosa e o rosa é realmente uma cor bonita uma cor agradável uma cor que emana paz amor e faz a gente lembrar de sim do ser e da essência feminina e da gente lembrar do nosso cuidado então é nesse mês que hoje em dia a gente tem aumento das demandas na saúde pública e muitas clínicas privadas também já estão aí com seus caminhos promovendo mais quantidade de consultas de dias extras de atendimento procurando dar um valor um valor um pouco mais reduzido nesse período para que elas sejam realmente bem acolhidas e não deixem de ter a percepção de realizar os seus exames e sua rotina médica a partir do mês de agosto mas a campanha é o ano inteiro quem não conseguir fazer no mês de outubro se encaixa em novembro em dezembro então o alerta é dado em outubro mas o ano inteiro a gente pode realizar esses exames doutora Sheila Ulisses médica mastologista a campanha outubro rosa tem como prioridade o diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura do câncer de mama mas também importantíssimo seria a prevenção o estilo de vida da mulher até do homem mas como é incide bem mais em mulheres como a mulher deve proceder no seu estilo de vida na sua alimentação na sua atividade física para diminuir as chances de ter um câncer de mama quanto a prevenção na verdade a prevenção para o câncer de mama não tem um exame que a gente faça para prevenir o câncer o exame existe para a gente dar o diagnóstico precoce antes de qualquer sintomatologia quanto mais cedo a gente diagnostica mais facilmente é o tratamento muitas vezes até evitando quimioterapias e outros medicamentos mais fortes mas sim sempre há uma forma da gente se prevenir de doenças e do ponto de vista da saúde da mulher manter uma dieta balanceada com menos gordura menos carboidratos menos açúcares e mais frutas legumes verduras proteínas e também um estilo de vida com atividade física mantendo ali uma atividade física regular mostra claramente nos estudos científicos uma redução bem importante na ocorrência do câncer de mama lógico que fumar também deve ser evitado doutora Sheila Ulisses médica mastologista a pandemia do coronavírus essa doença covid-19 prejudicou muito todas as outras doenças diagnóstico precoce também do câncer de mama muitas mulheres muito mais da metade mais de 50 mais de 60 70% das mulheres não fizeram seus exames regulares está retomando as mulheres estão fazendo voltando a sua rotina e fazendo seus exames ou ainda está na sua visão complicado o retorno da mulher principalmente a mulher para os exames de rotina de mama sim durante esses anos aí de pandemia muitas mulheres ficaram recolhidas com medo foram amedrontadas né pela doença é mais difícil esse ano a gente já percebeu um primeiro momento um retorno sim de boa parte das mulheres mas ainda estamos muito aquém do desejado né é preciso realmente que a campanha aconteça né e que faça chegar a informação e o gatilho né de acordar esta mulher para procurar os serviços de saúde sem sentir nada ela não precisa estar sentindo para procurar porque o câncer de mama deve ser diagnosticado antes de qualquer sintomatologia doutora Sheila Ulis é médica mastologista programa dicas de saúde na FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza outubro rosa doutora Sheila vem todos os anos nos dá suas informações sobre esse tema tão importante e mesmo ela já tendo falado sobre a periodicidade dos exames eu gostaria que a doutora Sheila reforçasse a partir de que idade a mulher deve ir mais frequentemente na ginecologista e se necessário na mastologista fazer os seus exames ultrassonografia ou melhor ainda mamografia dependendo da idade dependendo dos achados fale sobre essa frequência mais uma vez de que a mulher deve ir cuidar no seu corpo e da mama porque o câncer de mama infelizmente entre os cânceres é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo verdade Péricles quanto a periodicidade nunca é é necessário a gente sempre falar mais né nunca é suficiente o que a gente diz bom vamos lá qualquer mulher acima de 40 anos sem histórico nenhum de câncer de mama na família deverá realizar sua mamografia uma vez por ano até no mínimo 70 e poucos anos mas na verdade se puder deve fazer até enquanto conseguir andar e visitar o centro de saúde mulheres mulheres que tem histórico familiar de parentes próximos como a mãe ou a irmã que tiveram câncer da mama essas devem realizar mais precocemente a gente estipula um prazo de 10 anos antes o caso que aconteceu na família então vamos dizer que a mãe de uma pessoa teve um câncer de mama com 40 anos então esta mulher filha já deverá iniciar sua mamografia a partir de 30 anos essa idade de 30 para 60 anos a mama ela é muito densa e sempre é quase sempre necessário utilizar também a associação da ultrassonografia os dois exames se complementam é como eu chamo de bem casados um ajuda o outro a fornecer um diagnóstico mais preciso sempre que eu vou falar de mamografia eu acho interessante comentar como fazer esse exame elas tem muito medo desse exame a mamografia é um raio x da mama a sala é um pouco fria mas é uma máquina que ela vai tentar posicionar a sua mama de uma forma que ela consiga tirar um raio x eu vou chamar de fotografia em duas posições de cada mama então você deve relaxar o braço você deve estar de preferência no período pós menstrual para a mama não estar inchadinha você deve ir bem da cabeça respirar se entregar ao aparelho porque quanto mais a gente relaxa mais fácil é o procedimento e menos doloroso vai ser e aí esse momento pode ser menos desconfortável se a gente se ajudar Dicas de Saúde FM Padre Cícero neste Domingo Dia do Senhor eu sou Pericles Vasconcelos juntamente com o Paulo Sérgio estamos conduzindo mais um programa Dicas de Saúde nesse mês de outubro campanha Outubro Rosa conscientização sobre o câncer de mama tem aquela outra grande campanha do mês de novembro novembro azul do câncer de próstata foram as duas campanhas que mais pegaram na mídia Outubro Rosa e o novembro azul tem outras diversas campanhas inclusive nesse mês de outubro eu falei já sobre o câncer de fígado tem também a doença pisoríase que é uma doença autoimune que vai desde a pele até os ossos tem também a doença sexualmente transmissível sífilis que é também conscientizada debatida nesse mês de outubro tem também o diabetes que é bem conscientizado nesse mês de outubro também enfim são campanhas que são importantes de conscientização de informação chamada de atenção para fazer exames que essas doenças mais graves principalmente o diabetes e os cânceres quando são descobertos cedo há grande chance de tratamento tratamento eficaz do que quando é descoberto tarde bem avançado portanto essas campanhas são bem-vindas todo mês tem uma duas três quatro várias mesmo algumas só no Brasil algumas no mundo todo elas são regionalizadas até faz-se a campanha em cada município nas faculdades de medicina outubro rosa está tudo de rosa lá aliás vários lugares até academias de exercício fiz com várias bexigas rosa em alusão ao outubro rosa é muito importante vamos para mais um bloco de apoio cultural na sua FM padrecista depois a gente volta com mais informações da doutora Sheila Ulisses médica mastologista sobre o outubro rosa dicas de saúde 104,5 dicas de saúde voltando na sua FM Padre Cícero nesse outubro mês missionário domingo dia do senhor nove horas a missa do santuário sagrado coração de Jesus é transmitida aqui na FM Padre Cícero estamos entrevistando a doutora Sheila Ulisses Paiva médica mastologista e depois os exames de imagens os exames de mama e outros exames com a doutora Erika Santana médica radiologista doutora Sheila Ulisses uma vez diagnosticado o câncer sabe-se que muitas vão ficar curadas dependendo do estágio que descobre dependendo do tipo né da evolução do tumor quais os tratamentos além do principal que é o cirúrgico quais os outros tratamentos que são oferecidos a uma mulher que tem câncer de mama quanto aos tratamentos é muito vasto hoje em dia extremamente particularizado personalizado mulher a mulher tumor a tumor então muitos podem começar pela cirurgia alguns podem iniciar pela químio às vezes é necessário cirurgia quimioterapia radioterapia e até um comprimidozinho que é a hormonioterapia durante cinco anos às vezes não precisa tudo isso pode precisar só da cirurgia e da rádio da cirurgia da rádio e do comprimidozinho por cinco anos então é extremamente particularizado para cada mulher cada um vai ter o seu controle né a sua análise de como é que aquela lesão está dentro do seu corpo de como é que ela se comporta e qual seria o melhor caminho e as melhores terapêuticas mas sem dúvida que a cirurgia a quimioterapia que é uma medicação que é capaz de matar o câncer a radioterapia que é um banho né de uma energia que eu chamo de banho de luz que não tem luz né invisível que ele é capaz de localmente também evitar que aquele câncer volte e o controle com comprimidos que são os hormônios para evitar hormônio na mama também ajuda muito a gente evitar que a doença retorne doutora Sheila Ulis médica mastologista é também professora universitária das duas faculdades de medicina do Cariri é a Estácio FMJ e a Famed UFCA como é o seu trabalho docente e a parte prática é possível é possível oferecer a população principalmente barbalha no caso da Famed e Juazeiro no caso da FMJ um atendimento na sua área de mastologia então então doutor peregris sim nossas faculdades a UFCA presta atendimento ambulatorial com os alunos da graduação uma vez por semana a gente atende seis pacientes de saúde de saúde da mama e a FMJ também tem esse trabalho ambulatorial de saúde da mama de mastologia que nós consideramos que é muito gratificante nas duas universidades porque hoje o câncer que mais compromete a saúde das nossas mulheres é o de mama então não se pode não se deve passar por uma universidade sem essa formação de saúde da mama para que esses alunos saiam sabendo como proceder como encaminhar como diagnosticar como avaliar determinados resultados mesmo na saúde e assistência básica da mulher os atendimentos para o exame clínico para a solicitação de exames complementares a doutora Sheila Ullis nas clínicas que ela já citou e quando necessita quando de fato tem um câncer de mama e necessita de cirurgia se doutora Sheila já falou reforce quais os hospitais estão habilitados é apenas o hospital São Vicente de Paulo em Barbalha ou tem outros hospitais que faz cirurgia de mama e câncer de mama aqui no Cariri é nossa grande luta ainda né hoje a gente tem um serviço ainda muito centralizado no hospital São Vicente então a nível de saúde pública o município de Juazeiro e o município do Crato para a doença oncológica já diagnosticada não disponibilizam não de nenhum projeto de atendimento e tratamento dessas pacientes tivemos no passado no município do Crato uma época que foi bastante efetivo mas depende muito de cada gestão tivemos no passado também no hospital São Lucas mas também cada gestão que vem uma coisa deixou de acontecer ou outra e o fato é que há bastante tempo eu diria que há uns 8 ou 10 anos a gente não tem atendimento cirúrgico de saúde mamária oncológica no município de Crato e Juazeiro então ficando esse departamento em um único serviço que é em Barbalha e quanto às cirurgias cirurgia de retirada da mama e colocação de próteses não é igual a cirurgia estética de mama porque se fosse assim seria muito simples mas é uma mutilação pode haver necrose de pele perdas de mamilo perdas de sensibilidade a estética pode não ficar tão boa e assim é um momento que tem que ser muito ponderado bem avaliado com o paciente com os riscos desse paciente e com a equipe médica e a família para se tomar uma decisão tão radical Dicas de saúde FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza entrevistando a médica mastologista doutora Sheila Ulisses Paiva outubro médico digo outubro rosa sobre câncer de mama doutora Sheila por ter crescido por ter crescido muito a campanha em alguns anos a gente vê um tema um lema né apresentado esse ano tem algum tema especial ou está sendo repetido temas que fizeram assim sucesso em anos anteriores e como está o movimento aqui no Cariri como vocês fazem assim ou estão preparando para fazer no outubro rosa aqui na nossa região nossa região todo ano realmente já tem uma rotina né de alguns estabelecimentos privados de saúde e também dos centros de especialidade e atendimento de promover um acolhimento maior aumentar o número de cotas isso já acontece naturalmente sempre é bem movimentado o mês de outubro na saúde da mulher na região do Cariri é importante salientar que sempre que o outubro rosa coincide com as eleições ele fica um pouco menos rosa porque são muitas emoções envolvidas né em um mês só mas está tudo bem engajado centros de saúde já estão se organizando aí com acolhimento e aumento de demanda e centros privados também sim a campanha do outubro rosa né ela não mudou o tema quanto antes melhor nós estamos insistindo nesse tema nos últimos três anos que é o tempo da pandemia porque as mulheres não podem mais perder tempo doutora doutora Sheila Ulisses médica mastologista na medicina a coisa mais importante é a prevenção você já falou sobre o estilo de vida que se deve adotar para diminuir os riscos os riscos de ter essa doença câncer de mama nos estudos na medicina baseada em evidência científica tem alguma novidade sobre algum exame mais eficaz ou alguma medida alguma cirurgia precoce de prevenção que possa ajudar na prevenção ou mesmo no diagnóstico precoce do câncer de mama com relação a prevenção do ponto de vista de que exame eu posso fazer para detectar de novidade mesmo não, não tem exames que já existiam do ponto de vista de cirurgias o que a gente tem que ter em mente que sempre quando se fala em cirurgia na verdade sempre quando acontece um câncer de mama em uma família tem sempre aquele pensamento ah, eu vou logo trocar minhas mamas por próteses porque assim eu estou diminuindo o meu risco gente, é importante salientar que de cada 100 mulheres 70 tem câncer esporadicamente não é de origem genética familiar portanto cada uma de nós qualquer uma de nós poderá vir a ter um sim existem famílias em que existe uma recorrência né onde se tem mais de 3 casos mãe, irmã tia com histórico de câncer de mama existem os testes genéticos de mutação de um gene que podem ser avaliados testes que são impossíveis a nível de saúde pública e a nível de rede privada e de convênio já já temos disponibilidade mas a gente tem que ter indicação não é só porque teve um caso que já tem que fazer doutora doutora Sheila Ulisses médica mastologista nas suas considerações finais as ouvintes da FM Padre Cício os ouvintes também sobre o que você falou de prevenção de estilo de vida era bom você reforçar mais uma vez para principalmente as mulheres que estão nos escutando agora não só para diminuir o risco de câncer de mama mas diminuir o risco de várias doenças vários cânceres e outras doenças olha se a gente pudesse fazer assim um resumão na saúde da mulher eu vou começar pelo espírito sabe manter a paz interior trabalhar cada problema um de cada vez tentar viver em paz fortalecer o seu espírito na sua religião a fé é importante manter os seus exames de saúde em dia sempre que possível se alimentar bem né gente o suco de fruta é melhor do que o refrigerante né o legume a fruta nosso cariri tem muitas frutas é melhor do que os embutidos o nosso feijão preto né o nosso feijão de cor nosso feijão de arranca é muito importante porque é o ferro enfim uma alimentação o mais balanceada que for possível né e a prática de atividade física sem dúvida nenhuma quem consegue ter esse hábito vai reduzir drasticamente doenças doenças cancerígenas doenças cardiovasculares doenças emocionais ainda vai manter o corpo em dia né autoestima feliz então é tudo de bom e a gente também é não pode é esquecer um detalhe simples que quando a gente fala de vida saudável vida saudável não combina com cigarro né fazer aí um esforço as fumantes para irem tentando deixar esse vício dicas de saúde quero agradecer a doutora Sheila Ulisses Paiva tantas informações que nos passou e dizer que conto com você não só no mês de outubro outubro rosa mas em outros meses é de forma presencial participar do nosso programa e enviar essas informações tão relevantes para principalmente as mulheres ouvintes da FM Padre Cis só obrigado doutora Sheila então gente né eu presto atendimento nos ambulatórios da faculdade de medicina o ambulatório da UFCA em Crato no posto de especialidades e a FMJ lá na FMJ mesmo e atendo na Provida Cariri né aqui em Juazeiro na rua São José telefone de lá é 3572 3240 eu quero desejar um bom dia a todos que estão aí ouvindo né o programa dicas de saúde e agradecer mais uma vez essa oportunidade e contem comigo sempre sempre que eu puder estarei disponível ou por áudio ou presencialmente para prestar essa informação que é tão rica na saúde das mulheres lembrando que a mulher é a base da família né a mulher sem a mãe dentro de casa sem a mulher dentro de casa muitas vezes a coisa desanda então é muito importante a gente ter saúde para cuidar dos nossos mais uma vez obrigado doutora Sheila Ulisses Paiva médica mastologista nós estamos muito bem servidos de mastologista mastologista na nossa região caririense além da doutora Sheila já esteve várias vezes vários outubros rosa conosco o doutor Ricardo Kiduti sua esposa a doutora Patrícia Kiduti também o doutor Idelfonso com a sua esposa Sionara Carvalho ela é oncologista radioterapeuta e ele mastologista tem outros mastologistas chegando na nossa região caririense e os próprios ginecologistas eles tem uma formação boa sobre a saúde das mamas e também orientam as mulheres que os procuram que as procuram as ginecologistas os ginecologistas nesse outubro rosa com sensação do câncer de mama bom esse esse mês devido ao 12 de outubro dia das crianças além do fator afetivo e daquele zelo que a gente tem por todas as crianças inclusive as crianças menos favorecidas mutirões campanhas de presentes que são distribuídas às crianças mais carentes etc temos também que falar sobre a saúde da criança então a gente sabe que a criança apesar de ela ter um sistema imunológico não competente ela tem sinais próprios sobre as doenças quando elas são acometidas ela tem a dificuldade da linguagem as crianças pequenas o choro é o primeiro sinal de que alguma coisa não vai bem embora o choro pode não ser nada de doença outra coisa muito importante que se observa na criança pequena que ainda não fala é a falta de alegria dela de brincar isso é muito importante na pediatria quando a criança não está brincando ela não está bem é ela está com algum problema eu tenho uma vivência sobre a saúde da criança porque há muitos anos atrás os médicos eles se formavam como verdadeiros clínicos e quando eu voltei para o meu cariri para o Juazeiro do Norte em 1989 tinha uma clínica de criança na rua Padre Cícero que hoje fica a Clemia Raiz era uma clínica chamada Clinique de propriedade do médico já falecido médico doutor Inaldo na rua Padre Cícero pertinho ali da Alencar Peixoto e eu trabalhei nessa clínica como gastroenterologista pediátrico acabava ficando de plantão quando não tinha um pediatra naquele dia naquela clínica e aí eu fui atendendo essas crianças de todas as idades internava era uma clínica de internação de pequenas cirurgias e essas criancinhas elas foram crescendo eu parei de ser pediatra porque ainda bem que se multiplicou o número de pediatras no cariri mas eu tenho a satisfação de atender às vezes essas pessoas já adultos adultas cresceram e às vezes querem levar até os filhos para que eu consulte porque diz que foram consultadas por mim e uma surpresa ainda maior é quando eu vejo nas duas faculdades de medicina que eu leciono quando eu vejo algum jovem que vai ser médico ou médica que eu atendi quando era criança e inclusive alguns que já são já são médicos eu atendi quando era criança isso é muito gratificante isso chega a ser até um pouco cômico quando a gente fala sobre isso porque eu atendessem eu ser pediatra e hoje alguns são médicos então eu lembro muito bem da minha preocupação em relação as doenças infecciosas que as crianças se expõem muito porque elas brincam no chão elas colocam tudo na boca coloca todos os objetos que encontra na boca a mãozinha mesmo que está no chão ela leva a boca o brinquedo tudo leva a boca então é uma facilidade muito maior de pegar doenças infecciosas vírus bactérias parasitas que são os vermes e também a questão respiratória que a criança ela fica muito tempo com a boquinha aberta e é uma via de entrada de algumas infecções de alguns micro organismos então a criança ela tem muitas infecções das vias respiratórias superiores que são as adenoidas amígdalas a faringe com laringe com nariz com ouvido e as vias aéreas não superiores que são os pulmões os broncos é comum não só essas doenças infecciosas mas também vários tipos de alergia na criança maiorzinha a rinite alérgica a asma bronquica e outras doenças alérgicas seja alergia respiratória seja alergia de pele dermatite alérgica seja alergia alimentar causando diarreia causando dores abdominais então a criança ela tem como porta voz os pais ou o responsável para dizer o que ela está sentindo e o médico poder fazer um tratamento adequado o exame físico da criança chega a ser até mais vamos dizer assim prático do que o de adulto o adulto tem muito pudor e muita vergonha de que o médico examine seu corpo as crianças não tem isso não a gente pode examinar a criança ela tem às vezes raiva de alguém estar tocando ela principalmente se estiver sentindo dor aí chora mesmo mas permite examinar regiões que os adultos têm vergonha que se examinem e a via de administração de medicação via oral ela tem que ser muito bem calculada pelo médico por causa das dosagens as crianças são pequenas é como a medicina veterinária que os animais domésticos são pequenos e eles têm que calcular a dosagem não é como a dosagem de adulto basta dar um comprimido de 12 em 12 horas criança não a gente tem que fazer o cálculo da dose do medicamento em suspensão ou em gotas por quilo de peso da criança dia e dividido pela hora de cada ação de cada medicamento tem os medicamentos injetáveis também e tem as hidratações tão importantes que a criança desidrata com facilidade porque a maior parte do corpo da criança é de líquido as bem pequenas depois que vão crescendo aí fica menos líquido em relação a vísceras a músculos a ossos mais pequenininhas as crianças tem mais líquido no corpo do que todos os outros órgãos então cuidado de hidratar bem uma criança é fundamental e às vezes só um um copo d'água ou só um soro caseiro ou só um soro da farmácia não hidrata às vezes tem que hidratar com soro mesmo na veia então essa rotina eu fiz por muitos anos nessa clínica e depois fui deixando né claro porque como eu falei tem muitos pediatras na região do Cariri nas clínicas nos hospitais graças a Deus para tratar as crianças porque delas é o reino de Deus é o reino do céu dicas de saúde FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza vamos para mais um bloco de apoio cultural depois a gente volta com uma entrevista com uma médica radiologista radiologista é o profissional de saúde que faz exames de ultrassonografia mamografia tomografia ressonância magnética enfim faz diversos exames chamadas de imagem em clínicas de imagem daqui a pouco depois do nosso intervalo dicas de saúde FM Padre Cícero vamos iniciar nossa outra entrevista com o outubro rosa os exames de imagem mamografia ultrassonografia mamária enfim vários exames a médica radiologista doutora Érica Santana da clínica imagem da radio imagem da clínica doutor Aécio Santana que é o pai dela meu amigo doutor Aécio então vamos iniciar a entrevista com a doutora Érica doutora Érica Santana médica radiologista clina imagem mês outubro rosa mês importante estou entrevistando no dia de hoje além de você doutora Érica a doutora Sheila Ulisses que é mastologista e os exames são fundamentais para o diagnóstico quanto mais cedo melhor do tumor de mama na sua clínica e você como radiologista faz os exames não é isso? mamografia ultrassonografia mamária Olá ouvintes da FM Padre Cícero eu sou doutora Érica Santana sou médica radiologista há 14 anos trabalho na clina imagem na radioclínica e na clínica de radiologia e medicina nuclear doutor Aécio Santana realizo exames como mamografia ultrassonografia das mamas ressonância magnética das mamas e core biópsia das mamas e gostaria de bater um papo sobre o outubro rosa né esse importante mês que alerta sobre a detecção precoce do câncer de mama Dicas de saúde FM Padre Cícero entrevistando a médica radiologista doutora Érica Santana antes de voltar a falar do outubro rosa doutora Érica gostaria que você falasse como é que um médico uma médica depois de 6 anos de formado numa faculdade de medicina se torna uma médica radiologista um especialista em exames de imagem qual o percurso do recém formado médico percorre para chegar a ser um ou uma radiologista para se tornar um médico radiologista que é especialista em radiologia e diagnóstico por imagem primeiro faz-se 6 anos de faculdade depois mais 3 anos de residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem em alguns casos mais 1 ano 2 ou 3 de subespecialidade caso médico queira doutora Érica Santana médica radiologista a mamografia tão importante as mulheres fazerem para diagnóstico cedo não só do câncer de mama como qualquer lesão em mama cistos nódulos às vezes lesões precursoras tem até uma classificação bi-hads que também é usada na ultrassonografia não é isso? eu gostaria que você falasse sobre a mamografia o medo que algumas mulheres têm porque acham que vai doer fale sobre a mamografia e sobre o resultado nessa classificação bi-hads doutora Érica A mamografia é um raio-x da mama de alta qualidade onde é feita uma ligeira compressão nas mamas mas que nem todas as mulheres sentem dor quando fazem a mamografia o importante é que a mamografia é o principal exame para o diagnóstico precoce do câncer de mama e existe um léxico um conjunto de palavras para que os médicos se comuniquem entre si que chama-se o bi-hads o bi-hads varia de 1 a 5 e dependendo dessa classificação indica-se uma conduta que deve ser feita com a determinada lesão doutora Érica Santana médica radiologista no outubro rosa quanto mais cedo melhor diagnosticar o câncer de mama para aumentar as chances de cura que chega até 80% quando diagnosticado cedo a ultrassonografia doutora Érica quando que ela deve ser pedida no lugar da mamografia ou complementar a mamografia a ultrassonografia é um importante método de diagnóstico usada principalmente para complementar a mamografia é usada em mamas densas nas quais não é possível identificar as lesões apenas através da mamografia para definir nódulos se são sólidos se são císticos para biopsiar é o exame de escolha para a biópsia mamária então o ultrasson também faz parte desse universo de diagnóstico e é um método muito importante dicas de saúde FM Padre Cícero a rádio que educa e evangeliza outubro rosa conceitização sobre o câncer de mama estou entrevistando a médica radiologista doutora Érica Santana doutora Érica a ressonância magnética das mamas quando que deve ser feito já que a mamografia é um exame de boa qualidade porque algumas mulheres precisam fazer também a ressonância magnética das mamas a ressonância das mamas é o exame com maior sensibilidade para diagnosticar as lesões mamárias porém há indicações específicas para realizar a ressonância das mamas como quando o médico observa alguma lesão na mamografia ou no ultrassom que merece ser vista com mais detalhes ou quando a mama não pode ser bem visualizada pela mamografia como em mamas jovens e em mamas com próteses de silicone também a ressonância é o método de escolha quando para investigar as próteses de silicone é o método de escolha a ressonância magnética para avaliar mulheres com alto risco para câncer de mama a ressonância é o método de escolha para determinar a extensão do tumor para acompanhar para acompanhamento após a cirurgia e também após o tratamento de radioterapia e de quimioterapia doutora Érica Santana médica radiologista e você faz também punção das lesões suspeitas que podem ser benignas mas que infelizmente também pode ser malignas cistos geralmente benignos não é isso e nódulos que pode ser benignos ou malignos como é feita essa punção é guiada por ultrassom é guiada pela mamografia como você realiza na Clinimagem ou em outros locais que você trabalha a punção de mama na Clinimagem doutor Lamarque Santana realiza a punção aspirativa que é com agulha fina guiada por ultrassom e eu realizo a corebiópsia que é a biópsia por agulha grossa que se obtém fragmentos e dá lesão com análise histopatológica das lesões também guiada por ultrassom dicas de saúde entrevistando a doutora Érica Santana médica radiologista no outubro rosa sobre câncer de mama doutora Érica diferente da punção tem também a biópsia um exame para realmente dar o diagnóstico do câncer de mama qual a diferença para a punção como se realiza como você faz a biópsia ou as biópsias de mama Então doutor Pericles a punção aspirativa por agulha fina como o nome está dizendo é com uma agulha fina aquela mesma agulha que tira sangue do braço e são retiradas apenas células da lesão né é uma análise citológica e a biópsia a core biópsia que é por agulha grossa é retirado um fragmentozinho da lesão e vai para estudo histológico o estudo na core biópsia é um estudo mais aprofundado do que na punção aspirativa por agulha fina Doutora Érica Santana uma clínica de imagem faz diversos exames como esses que você falou é ultrassonografia de várias partes do corpo tomografia computadorizada também de várias partes do corpo ressonância magnética e as antigas radiografias são antigas mas ainda úteis em algumas situações a gente ainda há uma necessidade às vezes de pedir um rauxi simples de abdome um rauxi do tórax um esofagograma numa suspeita de doença de chagas aquela do barbeiro fala um pouco sobre essas radiografias tradicionais que diminuíram mas que não acabaram e algumas vezes é o que se tem em alguns hospitais para diagnóstico de fraturas luxações e outras lesões muito bem doutor Pérez isso mesmo as radiografias convencionais e os estudos contrastados continuam válidos continuam importantes na análise de diversas situações como raio-x simples do pulmão raio-x simples do abdome raio-x simples de articulações para ver artrose para ver fraturas continua valendo continua em voga e faz parte do arsenal que se tem na radiologia e diagnóstico por imagem para dar laudo para dar o diagnóstico de diversas patologias e também tem os estudos contrastados tem esôfago grama tem enema para ver o intestino e isso ainda continua em voga tem estudo contrastado com uma esterossalpingografia que é um exame antigo desde 1960 ainda continua o melhor método diagnóstico para avaliação da da perviedade para ver se as trompas estão dando passagem né são realmente essa é a parte mais antiga da radiologia do diagnóstico por imagem que é o raio X simples e a radiologia contrastada mas que continua em voga doutora Erika Santana eu como médico gastroenterologista como eu solicito bastante ultrassonografias do abdômen seja com suspeita de cálculo vesicular ou das vias biliares doenças do pâncreas doença de rins também porque às vezes a dor lombar vai para o meio do abdômen da barriga na frente enfim eu solicito bastante ultrassonografia abdominal e você faz esse exame também como é feito é obrigado sem jejum não depende de cada tipo de exame que é pedido do abdômen porque tem um abdômen total e tem abdômen superior tem só de rins tem de próstata enfim né vários várias ultrassons então doutor Perips para avaliar as vias biliares que é o abdômen superior e o abdômen total quando inclui a bexiga esse exame precisa ser em jejum de no mínimo cinco horas para que seja melhor visualizado a vesícula biliar o ultrassom da próstata não precisa estar em jejum mas precisa estar com a bexiga cheia para avaliar a próstata e o ultrassom de vias urinárias que são os rins e a bexiga não precisa jejum mas precisa estar com a bexiga cheia então cada ultrassom precisa de um preparo específico mas quando o paciente vai agendar esse exame no serviço o serviço já passa todas as orientações necessárias doutora Erika Santana médica radiologista além da ultrassonografia abdominal tem também a tomografia computadorizada abdominal a ressonância magnética abdominal qual a diferença fundamental uma é superior a outra em todas as situações ou em alguns órgãos a ultrassom tem vantagem noutros a tomografia noutros a ressonância como é a diferença porque são três exames que examina os mesmos órgãos abdominais os métodos de imagem eles se complementam a ultrassom por exemplo é muito boa para ver vesícula biliar já a tomografia é muito boa para ver pâncreas baço os rins cálculos renais a tomografia a urotomografia é o exame de escolha para avaliar os cálculos renais já a ressonância ela é superior para avaliar nódulos hepáticos nódulos pancreáticos nódulos renais lesões no mesentério no retroperitônio então os métodos de imagem se complementam e dependendo do caso é melhor tomografia ou é melhor ressonância depende tem que ser bem indicado e a questão do contraste da tomografia computadorizada a própria solicitação de uma ressonância numa pessoa que tem alguma doença um paciente renal que faz diálise um idoso qual é a limitação de se fazer esses exames principalmente a tomografia computadorizada com contraste e a ressonância magnética há situações clínicas que não se pode fazer o uso do contraste nem na tomografia e nem na ressonância magnética a tomografia por fato do ser um contraste iodado tem mais restrições do que na ressonância magnética porém pacientes que tem uma baixa função renal uma baixa taxa de filtração glomerular a gente vê qual é essa taxa e aí no caso a gente contraindica o uso do contraste na tomografia ou na ressonância magnética porém na ressonância magnética o contraste não é iodado é um contraste que é o gadolinho que é um contraste mais leve digamos assim um contraste que causa menos problema doutora Erika Santana médica radiologista para avaliar bem uma coluna parece que o melhor exame é a ressonância magnética é isso mesmo ela pode descobrir alterações no osso nos discos intervertebrais desvios de coluna etc em relação comparativamente aos outros exames de imagem qual a diferença fundamental que a ressonância tem como ganho ou se em algumas circunstâncias outro exame de coluna é melhor do que a ressonância para avaliar a coluna tanto alterações degenerativas como alterações tumorais ou alterações congênitas a ressonância magnética é superior porque avalia ligamentos de discos intervertebrais avalia os corpos vertebrais a parte óssea a ressonância magnética ela tem uma acurácia ela é superior ela é mais sensível para avaliar as doenças da coluna lombar porém nas doenças degenerativas ou nas fraturas de coluna a tomografia vai ser o método de escolha por ser mais rápida a realização e por dar o diagnóstico de fraturas de forma bem específica doutora érica santana a gente fala de coluna mas não podemos esquecer dos ossos seja da coluna seja do braço seja das pernas dos braços né temos dois enfim os ossos do corpo inteiro e a melhor forma de saber se eles estão firmes fortes calcificados com a densidade boa é a densitometria óssea você faz também esse exame na clinimagem ou é um exame específico assim da ortopedia para fazer algum diagnóstico de osteopenia ou osteoporose sim nós realizamos tanto na clinimagem como na radioclínica e como na medicina nuclear doutor A.S. Santana o exame de densitometria óssea que é o exame padrão ouro para avaliar a densidade mineral óssea e dar o diagnóstico de osteopenia e de osteoporose a densitometria óssea avalia a densidade do osso e é um exame que deve ser realizado nas mulheres na menor de anos e nós realizamos os radiologistas laudam o exame de densitometria óssea o mesmo exame de densitometria óssea também é capaz de avaliar a composição corporal que é a quantidade de gordura a quantidade de massa magra que de músculo é um outro exame tem a densitometria óssea e tem o exame de composição corporal são dois exames diferentes mas que são feitos na mesma máquina que é a densitometria óssea doutora Erika Santana esses exames de tomografia computadorizada de ressonância magnética pode ser do corpo inteiro não todo de uma vez mas pode ser do corpo inteiro em partes separadas e tem os do crânio da cabeça quais as diferenças fundamentais se uma pessoa tem um traumatismo craniocefálico ou uma suspeita de um acidente vascular cerebral a trombose ou pior ainda suspeita de um derrame um hemorrágico qual o exame que deve ser feito e se também tem aquelas limitações de idade de doença avaliação cardiológica como é feito isso isso doutor Péricles pode ser feito do corpo inteiro porém por partes né existe a ressonância e a tomografia do crânio das colunas cervical torácica e lombar tem que ser pedido separadamente das articulações do tórax no caso da tomografia do tórax tomografia ou ressonância do abdome a ressonância da pelve tudo é por partes e no caso de suspeita de AVC para diferenciar se ele é isquêmico ou se ele é hemorrágico o exame de escolha é a tomografia porque ela é mais rápida de ser realizada e o diagnóstico é mais rápido e o traumatismo crânio encefálico também o exame de escolha é a tomografia porque ela vê fraturas vê hemorragia os hematomas cerebrais e o a realização do exame é mais rápido portanto a análise também é mais rápida o resultado sai mais rápido e no caso de urgências se no caso de traumatismo crânio encefálico e de suspeita de AVC como são situações que o resultado precisa sair mais rápido é realizada a tomografia que ela é de execução mais rápida doutora Érica Santana médica radiologista no outubro rosa esse mês de outubro essa campanha bonita essa campanha de descobrir cedo para aumentar as chances de cura do câncer de mama suas considerações finais para os ouvintes principalmente para as ouvintes da FM Padre Cícero não só sobre câncer de mama mas sobre exames de imagem de uma forma geral Isso doutor Pericos todo exame tem que ser bem indicado não é para se fazer exame sem necessidade porém os exames de ultrassom e de ressonância magnética não tem radiação são totalmente inocuos com relação a radiação os exames de raio-x mamografia e tomografia e densitometriose tem radiação porém não precisa se preocupar porque a radiação é baixa e para essa radiação causar algum efeito nocivo no corpo é só se tiver acumulado muitos e muitos exames ao longo da vida o que não 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 acontece então não tem por que deixar de fazer um exame porque ele tem radiação se for necessário se for bem indicado tem que ser feito o exame por mais que ele tenha radiação quero agradecer a doutora Érica Santana por mais uma vez participar do nosso programa Dicas de Saúde da FM Padre Cícero obrigado e conto com você para futuramente dar mais informações sobre essa área da medicina tão importante que são os exames de imagens obrigado doutora Érica Santana eu que agradeço doutor Périx a lembrança do meu nome e agradeço também a atenção dos ouvintes da FM Padre Cícero e mais uma vez parabéns pela sua iniciativa pelo seu trabalho por esse programa que tanto esclarece a população e que ajuda muitas pessoas a cuidarem da sua saúde muito obrigada vocês vão ficar agora com a missa diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus transmitida pela FM Padre Cícero próximo domingo se Deus permitir estaremos com mais um Dicas de Saúde talvez já com a possibilidade de voltar a nossa live se não for nesse mês de outubro que seja ao menos no mês de novembro live de Facebook mas eu quero agradecer a você ouvinte você que nos escuta há muitos anos continue com a gente você que escutou hoje pela primeira vez continue também nos escutando aos domingos de sete às nove horas Dicas de Saúde na FM Padre Cícero um abraço para todos a FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde Dicas de Saúde Dicas de Saúde